Olá, você que acompanha o blog do Gesso. Mais um acidente com vítima fatal foi registrado aqui na cidade do Crado. Dessa vez, aconteceu na noite de hoje, domingo, aqui nesta avenida, onde um jovem estava em sua motocicleta. Bros. de placa PNP 8D08. Bateu em um posto de iluminação pública, tendo morte imediata no local. A moto, você pode ver na imagem, a distância que ficou a moto aqui do local do acidente. Não vamos mostrar o corpo da vítima, mas vamos sim mostrar lá a distância. Olha só a distância que ficou a moto do local onde o corpo está. Você pode ver aí nas imagens de Matheus Emanuel, o jovem que estava na moto PNP de placa, PNP 8D08. José Júnior Alves. Tudo indica que a vítima reside no município de Barbalha. Estamos ainda colhendo mais informações para saber o endereço concreto da vítima fatal deste acidente que aconteceu na noite deste domingo, aqui na avenida Padre Cícero. Você pode ver aí a imagem, a situação que ficou a moto que estava José Júnior Alves. Mostra ali Matheus, a distância, o local lá, a distância do acidente. Ele bateu lá naquele posto de iluminação pública que você vê aqui, nessa avenida. A distância, a pancada foi tão grande que a moto veio para aqui, muito distante do local onde está o corpo do José Júnior Alves, que teve morte imediata. A polícia militar esteve no local do acidente, onde acionou o SAMU, que esteve também no local, mas apenas constatou o óbito da vítima. A polícia já acionou a perícia forense da cidade de Juazeiro do Norte, onde o corpo de José Júnior Alves vai ser encaminhado até a sede do IML da cidade de Juazeiro do Norte. Portanto, um acidente com vítima fatal na noite deste domingo, aqui, mais uma vez, aqui na avenida Padre Cícero, aqui no bairro Muriti, na cidade do Crato. A vítima foi José Júnior Alves, ele estava em uma moto BROS, de placa PMP 8D08. Informações que a vítima reside no município de Barbalha. Com as imagens de Matheus Emanuel, Reginaldo Silva, repórter que não dorme, para o blog do Gesso.